E que virada no tempo em Laerte, depois de um fim de semana de temperaturas altas, a segunda começou gelada aqui em São Paulo e olha, choveu fraco em algumas regiões. É verdade, e será que essa instabilidade veio pra ficá-lo? Bom, quem traz os detalhes da previsão para o Brasil e o estado de São Paulo é a Fernanda Azevedo. A manhã o céu ainda fica fechado aqui em São Paulo, daqui a pouco eu trago mais informações. Vamos dar aquela geral no mapa do Brasil, primeiro destacando onde não chove. Aqui nas áreas em Amarelo, do Maranhão até o norte de Minas Gerais e também nos três estados do sul, onde deve esquentar nos próximos dias. Nas áreas em Verde e Claro também vai ter sol, mas há o risco de chover em áreas isoladas. Vamos ver como ficam as temperaturas? Aqui quatro capitais, em BH faz de 18 a 32 graus ao risco de temporais. Também lá em Campo Grande e a máxima é de 30, 30 em Maceió com chuva rápida. E a capital mais fresquinha é Curitiba, faz de 14 a 22 graus. Agora o tempo aqui em São Paulo. Primeiro vamos falar da faixa leste, onde áreas de instabilidade ganham força. O céu fica mais nublado e pode chover a qualquer hora. Em São José dos Campos faz até 24 graus. Nas demais áreas, a terça começa com sol e à tarde podem ocorrer aquelas pancadas mais fortes. E o tempo segue mais fechado aqui na capital. Amanhã, inclusive, o dia será parecido com o de hoje. O céu fica bem nublado e pode chover. A máxima não passa dos 21 graus. Quarta também, máxima de 22. O tempo começa a abrir a partir de quinta. E com o sol conseguindo aparecer, a temperatura sobe. A máxima chega aos 26 graus.